E aí E aí E aí Maybe someone is digging underground But I'm late Mas a gente viu Mas você precisa ver o rima na essência do Sand Vem, vem, vem Eu pedi a Deno e papar Só que eu não vou perder nessa batalha que é meu rapá Meu mano, eu vou falando sequência de ataque que eu te bato Meu mano, porque é terrorista tipo as Farc Porque na rima eu vou te falando Porque eu pego no mic e logo eu tô te destroçando Meu mano, aqui agora meu mano Eu até dei uma travada Só que na rima eu sou discreto Por que que cê tá olhando assim pra mim, parça? Só pra te avisar, eu sou hétero Por que que cê tá me encarando? Meu mano, é sem preconceito É sem preconceito, perdi no par ou ímpar Mas da batalha eu ganho do mesmo jeito Menor, só que as suas ideias aí Fechava a nossa aí, viu? Fio, não é que cê é pirenão, cê é hipocrisia Porque pelo verso que eu faço com você Eu já pedo a filia Menor, porque cê tá ligado Que no bagulho sua mente demora Então cê tá ligado, eu faço arte Perderam o ímpar par porque do rap Você nunca mesmo fez parte Só vacilou Vacilinho pelo tamanho da minha opinião Então cê tá ligado no ataque Cê parece até um pouco do Reikers Viciado em crack Porque tá tipo assim o espinárdia Que quando você canta Você sabe que até o seu cérebro arde E aí Parulho pras rimas do Ghost Parulho pras rimas do Refão Meu zero Refão, Refão recomeça Eu quero ver, eu quero ver Aí mano Você é o Ghost Então que fique lembrado É que cê gostou do filme Que tinha um homem atrás Te deixando manipulado Então Cês sabem bem É que na forma que ele fez o rap Cê ainda não entende bem Então moleque Cê é o talento e aposto Cê não é Ghost Mas você não faz um rap Que tem bom gosto Então cê sabe Se sacode Não tem bom gosto no rap No samba, no forrana E no pagode Mano Já para Cê tá ligado Que no rap é que mano Você já cala Não entende da parada Da rima improvisada Cê é Ghost Mas tá mais pra fantasminha camarada Meu mano Porque você é um demente Depois dessa meu mano Você vai sair sem seus dentes Porque eu vou até te explicando Porque na rima eu pego no mic E eu tô te esculachando Meu parça É sem perder as tia Se eu bater nesse animal Vai ser considerado Sua filia Porque meu mano Eu tô te explicando Cê quer falar de camarada Eu tô respondendo Meu mano É camarada Cê se fudeu Eu sou camarada de geral Mas inimigo eu sou seu Cê é angosta Cê me atacou Agora toma sequência de resposta Então vamos lá Barulho pras rimas do refém Barulho pras rimas do refém Barulho pras rimas do ghost E quem quer terceiro grita Sangue Sangue Ativando o sanguíneo O ghost começa Então vai Meu mano Porque eu te quebro no improvisado Agora perante geral Cê vai ser esculachado Referro É bem assim No empapai Cê ganha Mas na rima Não ganha de mim Não empapai Eu ganho Porque cê não é meu truta Terceiro round de bativope Vem com a mesma desculpa Escuta Escuta Cê tá ligado Que eu faço rap Então você não ajuda Meu pai Tô manda e tu se fuder Só que no final Cê pede Quem dá desculpa É você Você quer me ganhar Rapel Morreu Diga eu moleque Que você não é gênio Cê não tem talento Nem merecimento E postura Pra vir a prêmio Ele quer me ganhar Só pra perceber Rapido Eu fingi É você que tá procurando Rapá Mano eu vou te falando Porque na minha rima agora Eu vou te explicando Porque meu mano Dei o terceiro Só que hoje eu te esculache Na final Vou ser o primeiro Que legal Ele vai ser o primeiro Mas com essa postura De débil mental Sei lá Ruma nada Entende que o bagulho Não é postura Essa mente deu a passada Meu mano Que eu vou te explicando Até fiquei sem mic Mas eu já tô te esculachando Porque parça Sem mic Você não é retardado Não vou dizer nem Que você é Aê Se é retardado Eu não vou dizer O que você é Você tá moscando É não vou dizer O que é Mas você acaba Falando falando Então você tá ligado Moleque Se acostuma É sem mic Eu falo pra você Que mic não é porra nenhuma Barulho para as rimas do goche Barulho para as rimas do reflux E afeição E afeição E afeição E afeição